E aí pessoal, hoje a gente está com essa CR-V Vamos fazer umas melhorias no farol dela E se tu não é inscrito no nosso canal Já vai se inscrevendo para não perder nenhum vídeo aí Do que a gente vai postando para vocês Beleza galera? Ó, esse carro usa aqui projetor no farol baixo Usa lâmpada H1 Usa lâmpada HB3 no alto E essa não tem farol de neblina A gente vai instalar também Vamos ligar aqui Ver quanto que gera de luz Depois a gente mostra aí com o setup todo funcionando para vocês verem Vamos acionar aqui, o farol baixo O farol alto Esse é o funcionamento Lanterno, farol baixo, farol alto Aqui o farol baixo sendo projetado na parede Essa iluminação O farol alto Vamos ligar o carro aqui E vamos ver quanto que ele gera de luz O cliente relatou para a gente que ele está usando a lâmpada da Osram Checou o Blue Ó, gerando aqui 2.440 lux no farol baixo Com o carro ligado Vamos ver o alto A gente marcou um ponto aqui na parede Acima da linha de corte Para a gente poder medir certinho Aciona aí o farol alto para a gente Farol alto Acima da linha de corte 2.400 lux Tira o alto E vamos ver aqui no ponto máximo Onde ele concentra Dá o alto Aqui no ponto máximo 8.300 lux Beleza? Então agora a gente vai desmontar aqui o para-choque Para poder instalar os farol de neblina Aí a gente aproveita e faz a instalação do xenon Que a gente vai colocar no farol baixo Do LED que a gente vai colocar no alto E aí a gente compara o poder de luz novamente Então agora a gente vai desmontar aqui o para-choque Então agora a gente vai desmontar aqui o para-choque E aí a gente vai desmontar aqui o para-choque E aí a gente vai desmontar aqui o para-choque E aí a gente vai desmontar aqui o para-choque E aí a gente vai desmontar aqui o para-choque E aí a gente vai desmontar aqui o para-choque E aí a gente vai desmontar aqui o para-choque E aí a gente vai desmontar aqui o para-choque E aí a gente vai desmontar aqui o para-choque E aí a gente vai desmontar aqui o para-choque Transcrição e Legendas Pedro Negri Farol aqui na bancada, já tiramos a lâmpada que ele estava usando, os Hans Germany, super branco, boa por sinal, o projetor aqui usa a lâmpada H1, então vamos colocar o Chinook H1, fazer o furinho aqui de baixo, fixar o reator aqui de baixo também, deixar tudo prontinho, até porque tem uma versão, aqui no Brasil não, mas na Argentina que sai com o chinão de fábrica esse carro galera, aqui ó, fizemos a instalação do reator, dos cancelers, da lâmpada, agora só, já colocamos aqui o LED também no alto, ó, da SX, deixa eu tirar aqui a tampinha para vocês verem, instaladinho já também, Colocamos o LEDzinho T10 também, vamos montar lá no carro e ligar agora para ver, já regulamos, alinhamos ele aqui, ó, tampa traseira do farol como que fica, do alto aqui também, ó, tudo originalzinho, LEDzinho aqui já instalado, liga o farol baixo aí, farol baixo acionado, o reator faz esse barulhinho, ó, característico de um reator AC, que ele é corrente alternada, né, como é que fica bonito, pessoal, ó, aquele efeito bem, bem sintetizado aqui na linha de corte, no cut-off, né, pisco alto, a Sony deixa, ó, o alto com LED ASX também fica muito bom, a tonalidade dos dois aí fica bem próxima, e essa iluminação do Xenon, se vocês observarem, ó, o hotspot aqui fica bem maior, vou aumentar aqui o brilho só para vocês verem, o hotspot aqui de iluminação fica bem maior do que com halógeno, e infelizmente, esse projetor, ele trabalha com a lâmpada de cabeça para baixo, então, aquele filamentinho da lâmpada do Xenon, ele fica virado para cima, causando justamente, ó, essa falhazinha que tem aqui, ó, mas se vocês observarem, o original, ele também tem uma falha aqui, assim, ó, não é tanto, mas tem, isso aqui vai te incomodar na estrada? Não, pessoal, não vai incomodar, porque a iluminação real está nessa parte aqui, ó, aqui ainda vai ser preenchido pela iluminação do neblino, que a gente vai estar instalando, ó, então, acho que vai ficar muito bom, e o poder de luz, será que melhorou? Vamos testar? Ó, pessoal, foi aqui, ó, para 5.900 lux, seu ponto máximo aqui, farol baixo, aciona aí o alto, vamos botar acima da linha de corte, ó, foi para 4.500, acima da linha de corte, e no seu ponto máximo, 14.000 lux, então, acredito que vai melhorar bastante também a função de alto, aciona o alto novamente aí, para mim, por favor, tira o alto, então, vocês viram, pessoal, lá, aciona o alto, ele fica bem concentrado, igual ao original é, então, o LED da SX aí, está muito top, mantendo o foco perfeito, mas aumentando o poder de luz, eu tirei aqui o outro farol do lugar, fazer o mesmo procedimento, mas nesse aqui, vamos fazer uma parada diferente, vamos testar o nosso LED de 10.000 lumens, nesse projetor, e vamos ver a eficiência dele, esse aqui, ó, é o nosso LED de 10.000 lumens, qualidade dele é top, tem ajuste de ângulo, instalação dele é bem simples, vamos encaixar ali, primeira coisa que a gente faz aqui, é fixar esse anelzinho, depois a gente vem com a lâmpada aqui, ó, e encaixa ela, e vem acertando o foco, a lâmpada aqui já encaixada, como eu falei, você consegue girar ela um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, para acertar o facho, agora vamos para o lugar lá, e acender ele para ver, ó pessoal, vamos ligar para ver, ó, farol apagado, acendi, ó, olha o poder de luz desse LED, e aí, inclusive, ó, está mais forte que o xenon de 55 watts, nesse momento, porque o xenon, ele tem aquele delay para aquecer, e ficar forte, vamos ver quanto que ele gera de luz, aqui nesse projetor, esse LED, vamos testar, ó pessoal, 4.000 lux, então fica bem forte, e a iluminação fica bem preenchida também, então para você que não quer usar o xenon, agora a gente já dá para ver, que o xenon já está começando a ficar mais forte, não quer usar o xenon, tem essa opção de usar o LED, mas ele também dá uma pequena falha aqui, ó, próxima do carro, se vocês observarem, mas, fica top, iluminação show, o corte dele, vem a iluminação lateral certinha, até aqui assim, e sobe para iluminar a placa, tudo bem preenchido, como vocês viram, para quem quer fazer uma instalação mais simples, o LED aí é só chegar, encaixar aqui, alinhar o foco dele, colocar a tampinha, conectar os fios, e já era, aqui a gente já tem que fazer um furinho, passar o fio do xenon, colocar o reator aqui debaixo, dá um certo trabalho, ó pessoal, finalizamos aqui, vou mostrar para vocês, como é que ficou, ó, colocamos também, todo o interior dele, full LED, as lâmpadas aqui de dentro, tudo LED, aqui também, colocamos, luz de red LED, luz aqui, de placa, de LED também, luz de mala aqui, de LED, instalamos neblinas, instalamos aqui, os neblinas, com LED ASX, vamos ligar aqui, só o neblinas, para vocês verem, como é que ficou o corte, ficou o corte perfeito, só o neblinas, neblinas novo, e LED ASX, como é que ficou, e aí Billy, tranquilo? ele está aí, só sentindo o calor das lâmpadas, farol baixo, está com xenon, 55 watts, ele demora um pouquinho, para aquecer, regulamos ele também, farol alto, com LED ASX também, e agora sim, a iluminação vai ficar forte, pessoal, vamos ligar o carro aqui, vamos fazer uma medição final, xenon aqui, ainda está aquecendo, 5400, ele deve bater uns 6 mil, poucos lux, aqui o carro ligado, então fica muito bom, vamos acionar o alto, alto e baixo junto, 14 mil lux, igual a gente mediu agora há pouco, para vocês verem, e vamos ver só o poder de luz do neblina, só os neblinas, vamos ver quanto que ele gera de luz, seu ponto massa, 1600 lux, e o corte, perfeitinho, sem ofuscar ninguém, então vai ficar legal, a iluminação dessa CRV, então pessoal, isso aí foi mais um trabalhinho, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, não se esquece de deixar o seu like, e é isso aí, estamos juntos, fiquem na paz, valeu!